Música Vai Sérgio No chão irmã Música 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 Eu tô na pista, fechando pastazinhas E de montão, verão, ela tá dançando a bundinha Olha o que ela faz A chapadinha do céu O bicho é diferente Olha o bicho, olha o bicho Olha o tchutchu com atrás Vai, Zé, vai, Zé, Zé, Zé Zé, Zé, Zé Um beijo